O pavilhão municipal recebeu durante o fim de semana o torneio de ginástica rítmica José António Marques. A prova da Federação de Ginástica de Portugal teve o apoio do Ginásio Clube de Santo Tirso e da Câmara Municipal. Nesta competição, dividida pelos escalões de iniciados, juvenis, júniors e séniors, participaram três atletas do Ginásio Clube de Santo Tirso. A iniciada Marta Ferreira e a juvenis Carolina Maia e Joana Cerdora realizaram uma ótima prova e colocaram-se a meio da tabela classificativa num universo de 112 ginastas. Eu gosto destes torneios porque posso mostrar que melhorei nos treinos. Sim, estou a competir, mas é comigo mesma, não é com as outras viúdas. E o que é que fazes para testar os teus limites? Tento forçar-me ao máximo e cada dia melhorar. O torneio José António Marques é um torneio que vai na sua terceira edição. Faz parte do calendário nacional de competições da ginástica rítmica e serve de homenagem ao primeiro presidente da Federação de Ginástica de Portugal. Também responsável pela integração da nossa federação na Federação Internacional de Ginástica e daí nós homenagearmos com o nome do torneio esta competição. É uma organização em parceria com o Ginásio Clube de Santo Tirso e com a Câmara Municipal e tem corrido muito bem, tal como tem acontecido nos últimos anos e daí esta parceria ser uma parceria de sucesso e nós incentivarmos a que mais vezes o Ginásio Clube de Santo Tirso e a Câmara apoiem estas iniciativas e este tipo de competições e eventos aqui. Música 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 Música